Gente, que alegria estar aqui, que privilégio, que honra. Ô Carol, me faz um favor, senta ali ó, naquele meu lugarzinho ali ó. Queria que você ficasse ali, vai fazer sentido. O Grupo das Poderosas, ele foi um presente impensado. Sabe aquelas surpresas que Deus coloca na vida da gente? Era um culto como esse, um congresso como esse, e a gente sentou ali do lado das, uma do lado da outra. E na hora do almoço falamos, onde é que nós vamos almoçar? E aí olhamos, e aí a gente foi, vamos entrar, entramos acho que umas 17 pessoas no carro da Aline. Não estou mentindo gente, eram 17, né? Era tipo isso? Umas 15, tá bom, 15. Entramos 15 pessoas no carro da Aline. E fomos almoçar. E a gente continua se organizando assim. E pra vocês nos verem aqui hoje juntas, pode parecer que foi fácil construir essa amizade, mas não foi. Porque toda relação de amizade, ela vem acompanhada por uma expectativa. E quando a gente fala de mulher adulta, já calejada, que já viveu um monte, é fácil fazer amizade na vida adulta, gente? É? Achei que era só pra mim que não era fácil. Quando a Ana me pediu pra falar sobre o poder da amizade, e o nome do nosso grupo, gente, quando veio, assim, as poderosas, era na brincadeira, tá? E na verdade, quem deu o nome foi o Léo, o marido da Aline, mas eu não vou explicar porquê, a razão, mas tem muito a ver com aquele encontro que a Ruane falou. Então, essas já constam, já imaginam pra que lado que o negócio foi. Mas o grupo das poderosas não foi meu primeiro grupo de amigas, e nem foram elas as minhas primeiras melhores amigas. E aí eu quero perguntar pra vocês, vou pedir pra vocês, fechem os olhos, vai, rapidinho. Quem que foi sua primeira melhor amiga? Vocês conseguem se lembrar do rostinho dela? A gente pode passar o slide, eu primeiro. Vocês conseguem lembrar do cheiro que ela tinha? De como que ela fazia você se sentir? Do lugar no mundo que ela te oferecia? Do que que vocês brincavam? Sobre o que que vocês falavam? Quem conseguiu lembrar, levanta a mão, por favor. Quem teve dificuldade agora, levanta a mão. As nossas primeiras melhores amigas, elas ocupam um lugar muito especial no coração da gente. A minha se chamava Aninha, ela tinha duas irmãs, eu também tinha duas irmãs, hoje eu tenho mais irmãs, mas na época eu tinha só duas. A gente morava no mesmo bairro, frequentava a mesma escola. Tínhamos sete anos de idade, eu lembro de ir para a casa dela, lembra mãe? A gente ficava lá, era gostoso, mas aí aconteceu uma coisa que deve ter acontecido com vocês e com as suas primeiras melhores amigas. Eu mudei de escola. A gente até foi para a mesma escola, mas Aninha estudava tarde, eu de manhã, e eu tentei muito me lembrar o sobrenome dela, e não consegui. Mas a forma como ela me fazia me sentir, eu ainda lembro. O tempo passou, e quando eu tinha dez anos de idade, a Pri veio, depois a Carol, coloca essa foto bonita que eu mandei, e essas somos nós três em Curitiba. Quando elas se convidaram para ir em uma viagem que eu faria para lançar meu livro, eu não as convidei. A Priscila me ligou e falou, eu vou. E falou, Carol, você vai também? E eu falei, tá aí, então vão. E tem 30 anos que elas caminham comigo por onde eu vou. E eu tô aqui com a nossa pulseirinha da amizade. Tá aqui, ó. Ai, vai, é bonitinho. Tá escrito para sempre. E atrás tá as nossas iniciais. P de Pri, C de Carol, I de Ana, F de Fernanda. Porque no nosso grupo sempre coube mais uma. Mas na infância, às vezes a gente não deixa os nossos grupos aumentarem e ganharem de tamanho. Nessa semana, fui à escola da minha filha, Catarina, fofa, maravilhosa, de oito anos. E conversando com os professores, os professores vieram me pedir, e falaram, ó, Liana, essa idade é complicada, as meninas começam, muito grupinho. Será que a Cat pode ajudar, sim, a colocar mais meninas no grupo? Gente, como é difícil a gente falar de amizade entre mulheres. Porque tem muita coisa envolvida. E sim, é na infância que muitos dos nossos laços começam. Mas também é na infância que muitos laços se perdem. Porque quando essa amizade infantil, e a gente que tem filhos pequenos, é gostoso ver os meninos brincando, não é? É uma delícia ver eles brincando e troca brinquedo, às vezes briga. E aí, às vezes, a gente chega para o menino e fala assim, esse aqui é o brinquedo favorito dele. Aí você entrega para ele e fala, compartilha com o seu melhor amigo agora. Aí o menino olha para você com aquela cara de, mas eu nunca vi essa pessoa. E a gente determina quem é o melhor amigo daquela pessoa. mas a infância é esse celeiro muito fértil para a amizade. Quando eu falo a palavra etérea, alguém se lembra de alguma coisa? Eu falei para o meu marido e ele lembrou imediatamente. Etérea é o quê? Gente, vocês não assistiram He-Man e She-Ra quando vocês eram crianças? Não. Vocês não assistiram? Não é possível. Só eu. Só eu que sou millennial aqui. Etérea era o lugar onde o He-Man e a She-Ra moravam. Era um lugar fantasioso, todos em busca da amizade, o luta do bem contra o mal. Mas a palavra etérea, gente, ela é uma palavra criada lá na Grécia entre os séculos 8 e 7 antes de Cristo e que significava um vínculo entre amigos. Só que tinha um detalhe. Ali nessa etérea grega do século 7 antes de Cristo, 8 antes de Cristo, a gente estava falando de homens. Eram homens que se uniam no mesmo propósito, geralmente ligados ali a lutas, brigas, campanhas e viviam o resto da vida dentro desse conceito de etérea. Eu gosto muito de mitologia grega. Eu sou doutora em comunicação pela UFMG, mestra em comunicação pela PUC, especialista em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, jornalista, repórter, pesquisadora e eu amo olhar para o conhecimento que Platão, Aristóteles e todas essas pessoas deixaram para a gente. E Ana, você não vai falar de Bíblia? Vou, mas a Lila vai falar mais sobre isso, a gente dividiu. A gente, boas amigas fazem isso, a gente compartilha. E ali tinha uma ideia já desse universo da etérea, de camaradagem, de fraternidade, mas muito associada aos homens. A literatura que vai falar sobre a amizade de mulheres é muito mais recente. Quando a gente pensa na Bíblia e nós vamos pensar nos grandes casos de amizade, a gente vai pensar em quem? Hã? Ah, achei que só na pautinha ali da Bíblia, porque ela falou ali, a Víde Jonatas. A gente pensa em Ruth, Noemi, mas é outra relação. A gente vai pensar em Isabel e Maria, mas é outra relação. A gente tem poucas referências quando a gente fala de amizade. Quando a gente vai falar da Bíblia, até mesmo na literatura e eu vou te explicar o porquê. E Aristóteles, ele falava uma coisa que eu achei tão bonito, que a amizade é a parte mais elevada da alma. E se fosse pensar numa figura de dois amigos, seria duas pessoas caminhando juntas. e eu te pergunto, quem são as pessoas que elevam a sua alma? Quem são aquelas pessoas que você caminha junto, sem peso? Naquela foto que eu mostrei para vocês de Curitiba, eu, a Pri e a Carol, fizemos essa viagem e a Pri tinha acabado de ser diagnosticada com ela, com a esclerose lateral amiotrófica. E foi a primeira vez que ela teve que usar uma cadeira de rodas e que a gente viajou com uma amiga numa situação diferente. E tivemos que aprender a pilotar a cadeira de rodas, a Carol é muito melhor do que eu, não me peçam, peçam a ela. Eu quase joguei a Pri do precipício algumas vezes. Mas caminhamos lado a lado, fomos a vários lugares, descobrimos onde era acessível, onde não era. Nós não deixamos a Pri fora do nosso passeio, daquilo que a gente queria, porque ela não conseguiria andar com as próprias pernas. Nós fomos as pernas dela, nós fomos os braços dela. E quando Aristóteles fala que a amizade é essa coisa elevada de você caminhar junto, é isso que a amizade faz. talvez naquele momento mais escuro da sua vida, quem te empurrou foi sua melhor amiga. E talvez não foi sua mãe. Porque talvez com a sua mãe você não tenha construído uma relação de amizade. Porque relações consanguíneas não implicam em relação de amizade. Eu já vi várias amigas minhas falando assim, quero ter mais de um filho porque eles vão ser amigos. E aí os meninos fazem o quê? Rola no chão, briga, se mata. É só lá em casa que os filhos brigam ou na casa vocês eles também brigam também? E aí eu lembro da minha mãe falando, né? Mãe, quando a gente era criança, vocês têm que ser amigas. Vocês têm que ser as melhores amigas. E eu, a Yara e a Isa, e a Yá está ali, demorou um tempo para a gente se encontrar como amigas na Yá. Não foi natural. Foi intencional. Né? Mamãe mandava, mas o coração não obedecia porque tinha hora que eu tinha certeza que tudo que a Yara queria fazer era mal, brigar, disputar. E quando eu fico pensando na amizade e naquilo que Aristóteles e Platão falou, Platão, ele fez duas perguntas muito difíceis. E eu trago elas aqui para a gente que eu vou ajudar a gente a pensar sobre elas. primeiro, de que maneira a gente se torna amigo de alguém? E qual que é a finalidade nas relações de amizade? Platão pensou sobre isso, Aristóteles pensou sobre isso e nós estamos aqui tentando entender isso. Talvez já tenha pensado, Deus, tá, aquela primeira amiga de infância foi embora. Aquela amiga do colégio desapareceu. Aquela minha amiga da maternidade não é mais minha amiga. quem que tá do meu lado? Eu não tenho amiga. Será que a amiga só existe naquela função, naquele tempo, naquela estação? Vocês já se sentiram assim? E aí eu penso que o primeiro poder da amizade é que ela nos apresenta para o mundo além do nosso lar. Na infância, a gente tem ali o pai, a mãe, os irmãozinhos e aí de repente você vai para a escola e aí você fica olhando para aquele menino ali, para aquela menina que parece você mas não é você e aí você vai brincar, afasta, vai junto e aí mãe obriga você a brincar com aquela criança e você não gostou daquele menino e foi lá e roubou o seu brinquedo. Puxou o seu cabelo. Quando as relações de amizade entram na infância a gente sai daquele universo onde nós somos os reis e as rainhas, estamos falando aqui de lares funcionais, onde você tem o amor e o afeto e entra muita relação de disputa, entra outra família, mundos que você não conhece. E é tão curioso, eu fui ler umas pesquisas, que sim, tem vários estudos que vão apontar que na infância é mais fácil a gente firmar laços de amizade e olha que curioso, por volta dos quatro anos de idade, a gente já desenvolve a compreensão de que as outras pessoas têm pensamentos, interesses e sentimentos diferentes e é isso que vai firmar os nossos laços de amizade, só que uma publicação, gente, de 2016 do Journal for the Theory of Social Behavior, esse pessoal que fala os nomes difíceis, mas no final está tudo explicando as coisas que a gente no fundo já sabe, é que nessa idade, a partir dos quatro anos, a gente já escolhe os amigos a partir de alguns pontos, que talvez vocês sintam que é hoje também. Primeiro, disponibilidade em dividir. Dá para ser amigo de quem não divide? Dá para ser amigo de quem não compartilha o coração? Dá para ser amigo daquela pessoa que na hora que você vai contar uma dor, ela já vem logo naquela disputa de qual dor é pior? Você já entraram nessas disputas ótimas? Não, mas você não sabe, meu caso é pior. Não, mas a minha tia, a minha, nossa, não, porque na minha infância. Outro, ser honestos. Já vi nas rodas de crianças, sempre tem um menino, uma criança ali, que às vezes tem dificuldade com a honestidade. E já na infância, as crianças não querem ser amigos de quem não é honesto. E pessoas abertas a ajudar. Só que isso que a gente busca quando a gente é criança, a gente continua buscando na vida adulta, para além do nosso lar. Eu achei tão interessante que lá na Espanha existe um laboratório na Universidade de Málaga que chama Laboratório das Emoções. E eu adoro que o Laboratório das Emoções é conduzido por homens. Achei bem interessante. Porque a gente falta um letramento emocional dos homens, né? Às vezes eu conto com o meu marido e falo, amor, e aí, como é que foi eu conto com os amigos? Ah, foi ótimo, por que vocês falaram? Tenho a menor ideia. Não, mas e como é que está a vida de fulano? Não sei, não, está tudo bem. Mas vocês falaram sobre o quê? Jiu-jitsu, no caso dele. E nesse laboratório ele identificou que uma amizade autêntica vai ter quatro características que são muito semelhantes àquelas que desde os quatro anos a gente está procurando. Primeiro, confiança. Dá para confiar e se tornar amiga daquela pessoa que você sabe que você vai abrir o seu coração e no instante seguinte a quinta amiga já sabe o que está acontecendo antes de você ter falado. Mas quantas vezes a gente já fez isso debaixo do discurso de vamos orar pela nossa amiga? E ali você abre algo que não era para abrir? E ali você confidencia algo que naquele momento ela estava preparada para dividir só com uma pessoa? Outro ponto. Sinceridade. Amiga, você está péssima. Não é sincericídio. Mas eu estava ali no canto, a Ana veio e falou está aparecendo a roupa aqui, arruma aqui a alça. Aí a Suzana me corrigiu de novo, prende aqui no meio do sutiã. Quando a gente fala de sinceridade também é aquela amiga que chega para você e fala assim, meu amor, esse seu namorado ele é tóxico, ele não faz bem para você. A gente precisa de relações sinceras e na infância a gente procura para saber, ok, a sua sinceridade é onde você colocou o meu brinquedo, na segunda é o que você está fazendo com as minhas emoções. Do ponto que você pergunta para uma amiga está tudo bem? E ela responde, não, não está. Outro ponto, fidelidade e a reciprocidade. fidelidade às memórias compartilhadas. Antes de subir aqui, eu mandei uma mensagem para a Pri e falei, Pri, eu queria muito mostrar uma foto das minhas melhores amigas, porque essas minhas amigas poderosas estão todas aqui, a Pri está no interior de São Paulo. E eu falei, qual foto que eu posso compartilhar? Eu falei, queria uma de Curitiba, que é a última vez que nós estivemos juntas, né? E aí ela me mandou aquela foto. E para ela compartilhar essa foto foi difícil. Quando veio o diagnóstico da Pri, em maio do ano passado, até a cadeira chegar e até ela assumir para as pessoas e falar o que estava acontecendo com ela, passaram-se cerca de seis meses. E durante seis meses, eu, a Carol e as outras amigas fomos guardiãs desse segredo. E não as expusemos, nós a protegemos, porque é isso que boas amigas fazem. O segundo poder da amizade é que nos traz a sensação de pertencimento. Quem já saiu do trabalho lascada, pode mudar. Cansada, encontrou com as amigas, parece que voltou para casa. Parece que está num lugar de aconchego, parece que está num lugar de amor. você tem aquela amiga que para você o abraço dela é casa? Você é a amiga para quem o abraço significa casa? Ou você é aquela amiga que só traz peso? Eu sei que existem dias que nós estamos pesadas. Eu sei que tem dia que está difícil demais e que a gente quer desabafar, 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 desabafar. Mas se você é a amiga que só desabafa e você tem aquela outra amiga que está só te ouvindo, está desequilibrado. A gente tem que aprender a ser melhores amigas. Amigas melhores. Bom, se na infância a gente está ali vivendo em escola, não é que negócio com o menino é gostoso demais, faz os encontros, tal e tudo mais, a gente chega então na fase da adolescência. e é onde o pertencimento ele vem com tudo. A gente quer usar por ser igual. Eu e as meninas a gente tinha um boné pricaroliana, escrito Friends na frente. Alguém surrupiou, nunca mais encontrei. A gente quer usar a mesma roupa, a gente quer ir para os mesmos lugares, a gente pinta as unhas da mesma cor, tem as BFFs. como que a gente precisa desse olhar de aprovação, porque é esse lugar de pertencimento. A adolescência é uma fase tão difícil, onde a gente já não sente mais que talvez a família ali você começa a debater com o pai, com a mãe, diferente e tal, e aí você encontra aquele seu amigo que está vivendo a mesma coisa que você. E aí os laços, os nós, eles vão se emaranhando, eles vão se entrelaçando. Tem uma pesquisa que mostra que durante a adolescência a gente vai passar 30% do nosso tempo com os amigos. Hoje, eu acho que na vida adulta a gente conseguir passar 2% do tempo já é uma vitória, mas a gente vai chegar lá. Eu assisti a defesa de uma tese de doutorado de uma amiga que foi pesquisar sobre a amizade. E eu achei maravilhoso ouvir sobre a amizade e uma perspectiva científica. E aí, ela me apresentou uma autora que se chama Anne-Vicent Buffon, que escreveu um livro em 1996, que fala o seguinte, que ele vai apresentar a juventude como essa fase de transição entre a infância, é claro, e a vida adulta. Então, nessa fase, os laços de amizade, eles surgem como essa fase de transição entre uma vida familiar, uma vida infantil e a vida adulta. Mas espera aí que aí tem uma pegadinha. O que a gente espera que vai acontecer na nossa vida adulta? O quê? Casar? Ter filho? Trabalhar? Virar gente grande? Então, a amizade se torna o quê? Um caminho para se chegar à vida adulta. A gente dá um sentido de utilidade para a amizade. Como se ela em si não pudesse ser algo que vai nos trazer essa sensação de conquista, de vencer na vida. Muitas vezes, a gente fala, venci na vida porque você tem um super emprego, venci na vida porque você tem um marido maravilhoso, você tem filhos incríveis, mas quando que a gente começa a entender que vencer na vida é ter relações de amizade que te fazem bem? Sabe quando? Na velhice. E eu já chego lá. Tem pesquisa para poder embasar isso. Gente, colocar um microfone na mão do pesquisador é um problema porque a gente não para de falar nunca mais e vai pegando 850 autores e costurando todo mundo. Fiquei com vontade de fazer um pós-doc nisso, Zenete. Daqui a pouco a Zé Ana Paula vira pós-doutora nisso. E aí, a adolescência então, gente, ela se torna a esse tempo da excelência, aquele tempo do foco da amizade. Mas, na verdade, na adolescência, o que a gente de uma forma ou de outra está sendo treinado é para encontrar aquela pessoa com quem nós vamos formar uma família nuclear. Isso não é algo que vem da minha cabeça. Isso vem de Jean-Jacques Rousseau, um filósofo iluminista, que é a mesma pessoa que entendeu que para você formar um Estado, você ter uma cidade, você ter um país, você precisa de pessoas. Para ter pessoas, você precisa que essas pessoas nasçam. Para que essas pessoas nasçam, as mulheres têm que engravidar. Para a mulher engravidar, ela tem que casar. Para casar, tem que formar uma família. E nesse deslocamento, como que você faz para essa criança ir crescendo e até chegar nessa pessoa que vai criar uma família e vai ter filhos? Você tem que fazer com que essa pessoa conheça pessoas. e a amizade, ela vem aí. Como um caminho, um destino final para a gente casar, ter filhos, encontrar o nosso parceiro, o amor das nossas vidas, onde nele, a gente vai com o poder do além, da oração e do jejum, com que esse marido, esse ser humano, vai corresponder a todas as nossas expectativas amorosas, mas também de amizade. Mas será que essa conta fecha? Será que a gente vai conseguir colocar na figura do marido toda a carga de cuidar das nossas emoções como uma amiga? E aí eu quero contar para vocês que existem duas formas diferentes de se relacionar com amigos. As mulheres é o seguinte, junto com as poderosas, 55 horas de conversa não é suficiente, a gente programa um acampamento há alguns anos que nunca aconteceu, espero que chegue, porque uma vai falar da vida, vai falar do marido, vai falar do coração, vai falar de um monte de coisa. Isso é o que nos faz amigas, a nossa proximidade, a nossa sensação de pertencimento. Os homens, desde o conceito de etérea, eles vão se reunir para jogar bola, para lutar jiu-jitsu, para sentar e conversar sobre o futebol, sobre churrasco, e eles não se aprofundam quanto ao que eles sentem. Gente, isso é uma questão estrutural, que sim, está atrelada a uma falta de habilidade emocional que nós, como mães, estamos tentando melhorar os nossos filhos, para que eles falem sobre os sentimentos, para que procurem uma terapia, para que não tenham medo de mostrar fragilidades e falar sobre vulnerabilidade. E aí tem uma questão muito grande, muito diferente, porque nós, mulheres, sabemos nos apresentar como vulneráveis. a gente vem treinando isso, vemos falando sobre isso, a Ana está falando isso em congresso há quanto tempo? Ana, tem quantos anos que você está falando sobre vulnerabilidade? Uns 10? Tem quanto tempo que a gente vê homens falando sobre vulnerabilidade? Você já viu? Ainda não. E aí, beleza, você passou naquela fase da infância, da adolescência, um monte de amigo legal, igreja, escola, cinema, acampamento, viagem, é maravilhoso. E aí você encontra na mente de todas aquelas pessoas interessantes, o homem mais bonito do colégio, te amo de 26 anos, casei com o homem mais bonito do colégio. Só que aí, a gente forma as nossas famílias dentro dos nossos núcleos familiares e onde vão parar os amigos? Dentro dessa estrutura de pensamento, onde a nossa sociedade está ancorada, a gente entende que vencer na vida é o casamento, e que a amizade é apenas uma forma para chegar lá. Então, quando a gente se casa, depois daquela festa com 650 pessoas, um dia você se vê com seu parceiro em casa, com seu marido, e na verdade você queria estar assistindo um seriado com sua bestie, porque aquele filme açucarado, ele não vai dar conta de ver. você queria estar em uma festa do pijama, enquanto ele está querendo fazer outras coisas com o pijama, sem pijamas, é porque eu tenho filha, marido, pai, aqui eu estou contida. o que acontece é que a gente aprendeu a ver a amizade como um atalho para o casamento, e não com uma relação por si. Quem aqui tem aquela amiga que é só arrumar um namorado e desaparece? Sempre tem. Ou então aquela amiga que separou e voltou a conviver com vocês? Infelizmente a gente está lidando com muitos divórcios. Existe uma questão de gestão do tempo, a gente vai chegar lá. Vocês já ouviram falar do número de Dumbar? Não ouviram falar disso? Sobre quantas, conexões a gente consegue manter ao longo da vida? Vocês têm uma ideia? Quantas pessoas vocês conseguem conhecer e manter uma relação saudável ao longo da vida? Uma pessoa pesquisou isso. Eu adoro que a gente pesquisa tudo. Vocês têm uma ideia? Quantas? Dez? Dez? Rony consegue dez? Rony, melhor aí. Só que tem quinze. Não, assim, é grupo de quantas pessoas hoje na sua vida? Quantos você vai pensar? Quantos amigos você tem? Qual que é o seu número de conexões? Amigo, amigo. Umas vinte, quatro. Ok. Vocês têm uma ideia? Esse filósofo aqui, eu gosto muito dele, ele é psicólogo, antropólogo, biólogo, Robin Dumbar. Ele estabeleceu por meio de pesquisas que a gente consegue ter cento e cinquenta conexões com pessoas. O que que significa? Que você sabe o nome, que você encontra, é gostoso, você vê aqui no congresso, dá um abraço, você senta ali, você come e tal. Mas não vai ser com essas cento e cinquenta pessoas que você vai sentar e vai chorar suas pitangas e abrir seu coração. Dentro desse cálculo, ele mostrou pra gente que existem cinco amigos que são os mais próximos. E até dentro do nosso grupo gigantesco, vai ter fases que a gente vai estar mais próximo de uma ou de outra. Quando eu fui fazer meu enxoval da Catarina nascer, eu fui lá pra casa da Roane, que morava nos Estados Unidos, fiquei lá, eu e o Fred uma semana. Fiquei morando com a minha amiga Roane uma semana. Alguns outros momentos mais difíceis, grudei na mirinha, em outros momentos, eu falo só com a Priscila e com a Carol, com quem eu falo muito e o resto que lute. Então, a gente tem cinco mais próximos, cinquenta próximos, ok, cinquenta, né? E cento e cinquenta que a gente vai convidar pra uma festa e quinhentas pessoas que a gente pode lembrar como conheceu e mil e quinhentos que você consegue lembrar o nome e o rosto. E aí tem um negócio que se chama rede social, vocês têm? E-trem? Vocês têm, né? Aí a gente tem setenta e sete mil amigos, um milhão de amigos e a gente se confunde o que é amigo, o que é conhecido, o que é a pessoa que curte as suas postagens, quem que é aquela pessoa que vai te reencaminhar, aquela pessoa que não vai fazer isso, aquela pessoa que disputa com você, porque aqui a gente misturou tudo e a gente deixa e a gente deixa de saber quem é amigo, a gente deixa de entender quais são as conexões profundas e a gente deixa de entender com quem que a gente pode ser vulnerável. E aí tem aquelas pessoas que falam, não, estou aqui compartilhando com os meus amigos, não, meu amor, não são seus amigos, não são suas amigas. E eu quero te explicar o terceiro poder da amizade e por que que a gente confunde um pouco essa questão da conexão que a gente faz com o celular, com a conexão que a gente tem na vida real. Porque o terceiro poder da amizade, a amizade nos mantém conectadas com quem nós fomos, com quem somos e com quem seremos. Quando eu estou com a Carol, quando eu estou com a Priscila, eu me conecto com quem eu fui. Elas lembram de mim com 10 anos de idade. Quando eu estou com minhas amigas adolescentes, elas também me lembram disso. Quando eu estou com minhas amigas, que eu já conheci agora, as nossas lembranças são outras. E a gente tem amigas com quem a gente planeja investir o tempo. Com quem a gente planeja envelhecer. Com quem a gente quer ficar velhinha morando no mesmo condomínio. Eu tenho umas amigas que falam isso. Que eu no final da vida quer montar um condomínio só para as amigas. E o Aristóteles, mais uma vez, gosto muito dele. Ele vai falar sobre três tipos de amizade. A primeira é a do prazer. Sabe aquele amigo com que você senta, assim, você vai sentar para tomar um café. Você vai rir, você vai se divertir, vai ser ótimo. Mas você não concorda em nada com o padrão de vida daquela pessoa. Mas aquela pessoa em algum momento foi importante para você. Só que pode ter sido que ela tenha sido abduzida por algo e, de repente, você não reconhece. E você vai rir e vai ser bom e vai ser divertido. E ela vai cumprir essa função, mas ela não precisa ir para o outro nível de amizade. Estou falando de Aristóteles, estou inventando isso aqui não. A utilidade. Sabe aquela amiga para quem você liga assim e fala assim, aqui, você tem aquela roupa? Posso, seu guarda-roupa? A gente faz isso com a Susan. Susan, o que você tem aí? Eu mandei mensagem para ela. Falei, ganhei um peso. Você tem alguma coisa rosa que dá para usar? A Isa, minha irmã, é essa pessoa. É minha irmã também. Liga lá, estou indo na sua casa agora vendo o seu guarda-roupa que tem. Falei, seja bem-vinda. Eu e a Priscila Carol, a gente misturava tanta roupa que, no final, a gente não sabia o que era de quem. Era tipo um divórcio quando cada um começou a casar. Era um divórcio de amigas. O que é meu? O que é seu? Onde que vai? Tem amigas que são úteis porque são aquelas amigas que vão te conectar com lugares e com oportunidades. E aí eu te pergunto, você é aquela amiga que conecta as suas amigas às conexões que você tem e que ela está precisando? Ou você é aquela amiga que tem inveja da sua outra amiga e não quer que ela veja, que ela cresça? E aí você vai esconder contatos, não vai indicar, não vai comprar, não vai fazer, não vai prestigiar. Eu conheço a gente assim, tenho certeza que vocês também. Tem amigos que vão servir só para isso, só para ser esse contato. Fulano, sabe esse amigo que você conhece? Eu tenho um projeto muito legal para apresentar para a empresa dele. Me faz a ponte. A gente pode ser essa pessoa também e sem pensar, estão me usando. Porque isso é uma relação de amizade, a gente quer que o outro cresça. e nisso eu preciso te falar, gente, que a Ana Paula é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Porque a Ana, não é a Lu? A Ana, ela não priva as pessoas dos contatos, ela não esconde o que ela tem, ela adora estar sentada aqui vendo as pessoas voar. Quantas pessoas vocês já viram que a Ana Paula impulsionou na vida? Isso que vocês viram publicamente, fora o que vocês viram nos bastidores. você é essa amiga? Ou você é a amiga que na hora que vê que a outra começou a voar, você dá um jeito sutil de... põe um pé. Isso acontece. E talvez você já tenha sido essa pessoa. Porque você não estava preparada para ver a sua amiga ir mais longe do que você. E nisso a gente volta lá na nossa infância, onde a gente quer que os nossos amigos pareçam com a gente, brinquem das mesmas coisas. E aí dentro daquele grupinho das bonecas, todo mundo brincando de Barbie, tem uma que olha, poli. E ela sai do grupo e vai brincar com a poli. E as outras bestes falam, ela não mais vai ficar no nosso grupo. Eu estou horrorizada, porque eu te esqueci dessa parte da vida, com uma filha de oito anos, todas as tretas, infantis de menina estão voltando lá para casa. E eu sento, converso, falo, filha, não é assim. Olha só, tia Carol e tia Pri viajaram sozinhas e mamãe não foi. Mamãe foi nem convidada. E está tudo bem. Porque eu... Está mesmo, gente, é sério. Não é? Não está sério? Está vendo que eu tinha que sentar ali? Quando eu perdi meu primeiro filho, a Carol e a Pri estavam fazendo enxoval para a filha da Pri nos Estados Unidos. E eu ia nessa viagem. Quando eu perdi meu bebê, eu falei, amores, eu não vou por motivos óbvios. Mas, por favor, me mandem todas as fotos. Eu quero curtir daqui de longe com vocês. E elas foram e eu fiquei. E do meu lugar eu soprei as asas. Sabe fazendo o quê? Para começar, não as amarrando. Uma boa amiga não amarra a outra amiga. Aplauda a sua amiga que não faz isso, vai. A gente vê muitas amigas, muitas mulheres adultas agindo como aquelas crianças de quatro anos. E quando é que a gente vai amadurecer? Meu marido, esses dias, veio com um negócio que ele ouviu não sei onde, que o homem amadurece com 40 anos, sai da infância. Ele fez 40 anos. Essa semana eu falei, graças a Deus. Tô brincando, gente. Amor, te amo. Mas os 40 anos o negócio é sério, né? E a gente continua tendo comportamentos muito infantis, como se a gente ainda estivesse brincando de Barbie. A gente tem que amadurecer nas nossas relações. Eu não tenho paciência para a amiga que é cheia de mimimi. Mas eu confesso, erro muito. Meninas, errei horrores com vocês nos últimos meses. Eu sumi. Tava terminando meu doutorado. Não tinha como. Abandonei todas. Nós, como grupo, falhamos com a Mirinha. Não comemoramos o aniversário dela. Falhamos. Perdão, Mirinha. Eu ia falar isso no grupo, mas achei melhor falar aqui publicamente. Hoje, hoje no almoço, tá? Hoje a gente vai almoçar para comemorar. Só que aí, você vai ficar irritada porque aquela sua amiga está terminando um doutorado, passando por um divórcio, enfrentando um câncer, uma doença terrível. Não te ligou no seu aniversário. não devolveu aquele livro, aquela roupa. Mas você foi amiga suficiente para perguntar, amiga, o que está acontecendo com você? E você foi sincera o suficiente para falar, eu estou chateada, eu estou ferida, eu estou triste. Quando veio o diagnóstico da Pri, ela mandou uma mensagem, falou, se vocês quiserem saber mais sobre a doença, pesquisa na Abrela. eu olhei aquilo e não quis mais olhar. Mas voltei a olhar ao longo do tempo. E ela foi para a caverna dela, ela foi ficar em silêncio, na Erol. E eu sou a minha que liga de vídeo, não quero nem saber. E eu ligava de vídeo, ela desligava, eu ligava de vídeo, ela desligava. E eu falei, quando você quiser, eu estou aqui para a gente chorar junto. E aí teve uma hora, na Erol, que ela atendeu e por vídeo a gente chorou junto. Sabe por quê? Não interessa a distância, mas se a gente não rega as nossas relações, elas enfraquecem. Eu sei que regar relação é difícil, vou chegar lá, calma, eu vou falando e vou dando spoiler do que vem, calma. E a gente tem que ser intencional nos nossos movimentos. Nós vamos chegar lá também. É muito triste quando eu comecei a pesquisar e perceber nas minhas próprias relações, nas relações das pessoas, é que a relação entre amigas, ela enfraquece depois do casamento. O que é uma crueldade. Sabe por quê? Gente, não tem nada que a gente mais precisa quando a gente se casa do que uma boa amiga. Porque você vai querer falar mal do seu marido. Você vai ficar com raiva. Ele vai fazer coisas que vão te machucar muitas vezes intencionalmente. E quando você tem uma amiga com quem você vai mandar uma mensagem, um áudio de 15 minutos e ela pode mandar sempre aqui estou. Você vai falar para essa sua amiga e ela vai te ouvir. E aí quando você chegar para o seu marido para ter aquela conversa difícil, o seu coração já acalmou. Você já elaborou a melhor forma como você se sente e você consegue ter uma conversa com mais inteligência emocional. e talvez o seu marido não vai entender porque você precisa tanto de amigas. Mas é claro que ele não vai entender. Ele senta numa mesa de churrasco, fala do futebol, fala do não sei o que lá, fala que está tudo bem e acabou. Mas esse é um assunto de socialização masculina. A nossa socialização é diferente. A gente quer falar da roupa? A gente quer. A gente adora falar de roupa, de procedimento, de botox. Ah, eu fiz botox essa semana, fiz laser. A gente adora falar disso, de comemorar a cintura. A gente estava comemorando a cintura das nossas amigas. Mas a gente também quer falar da dor da nossa alma. A gente quer falar sobre envelhecer. A gente quer falar sobre como que a gente não está se sentindo bem. A gente quer falar sobre as nossas insatisfações. E talvez o seu marido não vai ter paciência para te ouvir. E aí entra o erro. A gente exige que os nossos maridos, eles sejam todo aquilo que eles não têm condição de ser. O seu marido não vai ser a sua best. Ele não vai ser a sua melhor amiga. porque essa não é a posição dele. Depois de uma relação de 26 anos com o meu marido, em que ele também é amigo das minhas melhores amigas, eu, Priscila e Carol éramos amigos juntos do mesmo grupo. Tinha coisa que ele falava assim, conversa com o Priscila e Carol. E ele nunca se opôs a quando as meninas invadiam a nossa casa para passar o fim de semana. E ele era expulso inclusive do quarto. Já teve vezes que a gente estava tomando banho, né, Carol? Na banheira. E eu só mandei mensagem, nem vem, Fred. Tá, e o Carol está aqui. Estamos no nosso momento, estamos no nosso spa. Quando você cria relações de amizade, quando você rega essas relações de amizade, o maior beneficiário disso tudo é o seu núcleo familiar. Filhos que veem uma mãe feliz com amigas, entendem que eles também podem ter amigos e terem essa felicidade para além do núcleo familiar. Gente, o núcleo familiar é maravilhoso. Eu amo estar com o meu marido com os meus filhos, mas eles não me suprem de todas as minhas necessidades. E a gente tem que entender que esse nó a gente precisa desatar. Porque cria expectativas neles que eles não vão cumprir e a gente esvazia a função das amigas na nossa vida. Falei muito mais do terceiro, vou passar correndo. O quarto, as amigas têm o poder de nos resgatar da solidão. E não só quando o relacionamento cai, quando o relacionamento está ruim. Uma em cada três pessoas no mundo afirma se sentir isolada. Isso foi um estudo publicado pelo Instituto Ipsos do ano passado que mostrou que os brasileiros são o povo que mais sente solidão no planeta. Quinto poder da amizade, a amizade nos protege da dor. E como que ela nos protege da dor? Aquele mesmo professor do número de Dumba, ele mostrou pra gente que quando a gente conversa, ri, conta a história triste, canta, dança e come, a gente aciona o nosso sistema de endorfina. e o nosso corpo sente prazer. Por isso que ter relações de amizade é como se fosse uma terapia. Porque o nosso corpo responde. Quando você tem poucos ou nenhum amigo, a sua expectativa de vida é afetada. Tem pesquisas que mostram isso. Sexto poder, boas amigas nos ajudam a alcançar as nossas metas. Essa pesquisa que é maravilhosa, da Associação Americana para o Desenvolvimento de Talentos. Você tem 65% de chance de concluir uma meta se você se compromete com alguém. E 95% se você compartilha, presta contas. Presta contas para as suas amigas. Fui na academia cinco vezes na semana. Você vai sentir obrigada aí. Li um livro, falei com meu marido, tive aquela conversa difícil, conversei com meu chefe, pedi uma promoção. Se comprometa e seja aquela minha que você pode se comprometer. Sétimo poder, a amizade nos faz viver mais. Uma pesquisa de corpo, envelhecimento e felicidade construída por uma brasileira, ela se chama Miriam Goldberg. Ela entrevistou 5 mil homens e mulheres de 18 a 96 anos. Ela falou que, ela percebeu na pesquisa que a vida da gente é um U, assim, de felicidade. A gente é muito feliz no início, muito feliz no fim. E que as mulheres mais infelizes eram entre 40 e 50 anos. Sabe por quê? São as mais solitárias. E quando elas chegam nos 60, entendam que estão na melhor fase da vida. Sabe por quê? Porque elas podem se conectar com elas mesmas e resgatam as amigas. Porque são essas amigas que cuidam. Teve uma pesquisa conduzida por Harvard. Essa pesquisa durou 80 anos. Ela começou em 1938. Ela analisou quase mil pessoas. E a conclusão, a pesquisa era o que faz ter uma boa vida? não era dinheiro, não era posses, não era nem saúde, era ter amigos. Bons relacionamentos não apenas nos fazem mais felizes ao longo da vida, mas também nossos corpos e cérebros mais ativos e saudáveis. E o nosso sistema nervoso relaxa. Mas você só vai conseguir relaxar numa relação de amizade que ela é boa para as duas pessoas. Em que você fala e você escuta. Em que você compartilha, mas você também acolhe. Onde você é sincera. Onde você se abre. E onde você sabe que vai encontrar acolhimento. E o poder da amizade, eles te trazem o senso de propósito. Quando eu estou com as minhas amigas poderosas aqui, eu tenho o propósito de estar aqui com elas, de estar apoiando a nossa amiga Ana Paula. De termos um tempo juntas. Meu marido nunca reclamou do tempo em que eu passo com as minhas amigas poderosas. Nem com a minha amiga Priscila Carol com quem eu viajo. E ano passado eu fiz duas ou três viagens só de amigas. Nunca reclamou. Porque ele sabe que a mulher que volta para casa é uma mulher feliz. Mas será que nós estamos preparadas também a deixar os nossos amigos, nossos maridos terem amigos para que eles também possam ser beneficiados dessas relações e dessas reações químicas no corpo? Eu durante muitos anos, bons anos, eu fui a maior adversária do meu marido no jiu-jitsu. Não foram as pessoas com quem ele rolava no kimono, era eu. Porque eu queria que ele fosse feliz só comigo em casa. Porque eu tinha entendido que felicidade era isso, era família nuclear. E aí ele começou a ir, eu comecei a xingar e falei esse kimono, um dia ele levantou um tatame lá em casa, eu queria arrancar o tatame no dente e brigando, até que um dia comecei a reparar como que ele voltava do jiu-jitsu. Voltava feliz, começou a cuidar mais da saúde, se tornou uma pessoa mais leve. porque as frustrações do trabalho não vinham para o diálogo do casal. As frustrações do trabalho às vezes era só precisava de liberar endorfina, testosterona, esses negócios tudo no tatame. Chegava em casa um homem mais leve, foi aniversário dele essa semana, ele almoçou com a gente e avisou assim, estou indo para o jiu-jitsu. Eu no fundo falei não vai não, mas eu falei vai com Deus. Quando ele voltou ele falou foi o melhor presente que você podia ter me dado, uma hora e meia do dia dele. Será que nós estamos preparadas para dar para os nossos maridos o tempo de amizade que eles precisam porque nós não vamos entregar para ele o tipo de amizade que nós achamos e esperamos nas nossas amigas? Senso de propósito. Termino com essa, com esse estudo que foi feito pelos pesquisadores da Universidade de Michigan em 2017 que falou que em muitos casos os amigos são mais importantes do que a família porque os amigos muitas vezes são menos críticos e tendem a ser mais positivos do que as relações familiares. E aí eu trago uma outra reflexão para a gente. Como que a gente faz para trazer a leveza da amizade para as nossas relações familiares? Para transformar as nossas mães em amigas, as nossas irmãs em amigas, os nossos filhos em amigos. É claro que ninguém vai disputar a lugar. Mas como que a gente pode fazer com que a nossa vida seja mais leve? Eu adorei a proposta da Ana que aqui é um congresso de família porque a gente tem poucas oportunidades como família e aí entra nessa equação economia do cuidado porque quando, porque que fica difícil ter amigo quando a gente assumir a nossa casa? Porque a gente lava a cozinha, manda menino para a escola, você quer ser bonita, você quer se cuidar. O nome disso é economia do cuidado. A mulher está o tempo todo cuidando e mantendo essa estrutura, não sobra tempo para as amigas. Vocês sentem isso que não sobra tempo? E aí aquele momento de você sair do congresso, chamar o seu marido e falar, meu amor, a gente precisa ter tempo para os nossos amigos. Porque quando a gente redistribui as tarefas e eu tenho tempo para as minhas amigas, eu volto uma esposa melhor. mas escolha boas amigas, tá? E não aquelas que vão te destruir, que vão te fazer mal, que vão te oprimir e seja essa amiga melhor. Quero encerrar falando o quê? O que que amizade não é? Ela não é campo de batalha, ela não é uma relação de disputa, ela não é um lugar para você se provar, não é um lugar para vingança e não é substituta para amigos e para os filhos. Muitas mulheres, quando estão em crise, vai viver só em relação da amizade, isso não resolve o problema. A gente tem que deixar as amigas serem as amigas, os maridos serem os maridos, os filhos serem os filhos. Porque é isso que vai trazer leveza para as nossas relações. É isso que faz com que uma amizade ela perdure. Eu penso sempre sobre essas perguntas do Platão e de Aristóteles, porque eu quero entender e eu gosto disso, mas a gente pode construir uma vida com mais leveza. Quando a gente entende que a amizade não serve só para a gente encontrar o homem dos nossos sonhos, que para um casamento bom a gente tem que continuar tendo essas amigas que vão nos suportar nos momentos difíceis e que as pessoas não são descartáveis. Ah, Ana, existe estação da amizade? Existe. Mas existe o comprometimento com as pessoas que você ama. Minhas amigas poderosas, amo vocês, vocês me melhoram, vocês me desafiam e eu já briguei um bocado com várias delas. Porque elas já me ligaram para me confrontar, já falaram que eu estava errada, já falaram que eu estava certa, já falaram no que eu podia melhorar. Amo muito vocês mesmo quando eu fico desaparecida. Tá? Amo. Prol. Para sempre. E eu não tenho dúvida que o segredo quando as pessoas falam da família Margarina é porque não é só a Ana ou o Fred, o Nicolas e a Cat, não é só os Coimbras, essa família gigantesca, vocês viram ontem aqui dançando, mas é porque suportando a Ana tem essas mulheres extraordinárias, tem essa mulher extraordinária, tem as minhas irmãs extraordinárias, minha mãe, minha outra irmã que está ali, a Isa, que está em algum lugar. Mulheres felizes, criam famílias felizes. E esse é um nó que a gente não desata. Tenho pensado, escrito muito sobre essas coisas, por isso que eu escrevi o meu livro aqui Tem Textão e que eu lancei no nosso encontro de amigas de surpresa. porque a gente tem que aprender a escrever, a falar, a se tornar vulnerável com as nossas amigas. Ah, deixa eu mostrar aqui, gente, está comigo aqui, eu não pensei em estande, pensei em nada, mas está ali com o seu meu marido, também tem na internet, pode, me procura isso, me procura. Porque o que eu descobri também é que a gente tem que criar espaço para as mulheres se encontrar. E aí por isso eu criei o Aqui Tem Textão que é meu grupo de leitura, onde a gente estuda, a gente aprende juntas, porque a gente pode se melhorar, a gente pode se conectar. Encontre mulheres com quem vale a pena andar, encontre mulheres com quem você consiga aprender, mas acima de tudo, seja essa mulher poderosa, seja essa amiga poderosa, porque poder da amizade, na minha opinião, é um dos elos que vai fazer com que a sua vida, a sua família, a sua família seja uma família muito feliz. Obrigada, gente. E obrigada, Ana, minha amiga maravilhosa, poderosa. Obrigada.